Senhor presidente, termino aqui e quero elogiar a casa. Informações da diretora Ilana, que num espírito de solidariedade, trabalhou muito e conseguiu nos informar nesse momento que o que mais falta em Canoas, por incrível que pareça, é cobertor e um colchãozinho qualquer para botar no chão, para as pessoas, aqueles milhares que já estão lá, possam se acomodar. Ela disse que hoje está remetendo para Canoas 5.263 cobertores, da Liga do Bem aqui do Senado. Funcionários colaboraram, senadores colaboraram, empresas colaboraram. Vai para o Rio Grande do Sul, no avião da FAB, às 16h30, na base aérea de Canoas. Na base aérea de Canoas, que é onde chega e dali é mais fácil estar dentro da cidade. Comunico aqui ao prefeito Jairo Jorge, que isso é um gesto do Senado da República. Faço aqui um agradecimento ao Senado, da Liga do Bem. Quem compõe a Liga do Bem? Senadores, claro que do Rio Grande do Sul também, senadores, a Ilana que coordena, colaboradores do Senado, funcionários, consulado do Grêmio, Cajuru e do Inter, CTG-DF, Pátio Brasil, Samba da Tia Zélia e, por fim, a Polícia do Congresso Nacional, o Escritório da Representação do Rio Grande do Sul em Brasília. E só termino dizendo que a campanha continua. Essa campanha vai ter que continuar por um mês, dois meses, três meses, quatro meses, até um ano, dois anos. Nós vamos ter que reconstruir o Rio Grande. As vidas não vamos buscar, nós vamos melhorar a qualidade de vida de todos. Muito obrigado, 26 Estados, DF, muito obrigado, Brasil, muito obrigado, povo brasileiro, muito obrigado, Senado e Câmara. Que Deus nos ilumine. A luta continua, mas juntos, como eu digo, venceremos.